A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Não publicada no Diário Legislativo e recebida por meio do fale com as comissões, o ofício da senhora Rosanilda Silva Avelar Moreira, mãe de um rapaz com doença de Wilson, que é o distúrbio do metabolismo do cobre, manifestando interesse em participar das reuniões da comissão para apresentar ideias sobre políticas públicas para pessoas com deficiência. Rosanilda descreve a luta de seu filho para vencer a doença, bem como relata a falta do medicamento, penicillamina 250 miligramas, nos postos de saúde. O medicamento é de alto custo e imprescindível para as pessoas com doença de Wilson. Eu queria que a assessoria da comissão, de posse do endereço, pelo menos eletrônico, da senhora Rosanilda Silva Avelar Moreira, repassasse a ela os dias e horários das reuniões ordinárias da comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, sempre acontece toda terça-feira às 16 horas, colocando à disposição para recebê-la em qualquer uma das reuniões futuras, desde que a mesma possa nos repassar a data preferida para que nós possamos também mobilizar a estrutura da comissão para que possamos recebê-la no dia de sua preferência. E, acima de tudo, será um prazer para essa comissão pautar um tema tão importante relativo à doença de seu filho, que é a doença de Wilson, onde relata que os medicamentos são caros e não são disponíveis na rede pública de saúde. Eu peço à comissão que faça a devida comunicação. Matéria recebida e designação de relator. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita, ocorrida em 19 de 10, no município de Belo Horizonte, na Secretaria de Estado de Educação, e passa a fazer a leitura. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento de discussão de votação e de proposição da comissão. Requerimentos de nossa autoria e do deputado Isauro Calais. Nós vamos fazer apreciação do requerimento 12.678 do deputado Isauro Calais e passaremos à presidência ao ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, para que possa, nozinho, nozinho para que possa presidir no momento da apreciação de recursos de nossa autoria. Requerimento do deputado Isauro Calais com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, para debater os impactos do Decreto 47.180, de 2017, sobre os direitos da pessoa com deficiência em relação a isenções de ICMS e IPVA. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está devidamente aprovado o requerimento 12.678, de 2018, de autoria do deputado Isauro Calais. Eu passo a presidência ao deputado Nozim, para que possa apresentar requerimentos de nossa autoria. Eu passo a presidência... Só para me ler. Fazer a leitura e o senhor põe a apreciação. Eu peço ao presidente para fazer a leitura dos respectivos requerimentos. São dois, presidente e deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro E do Regimento Interno, seja encaminhado à diretoria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, Rede LFG em Belo Horizonte, pedir informações sobre as condições de acessibilidade arquitetônica da unidade localizada à Rua da Bahia 451, no centro, em Belo Horizonte, tendo em vista que atende pessoas com deficiência. O segundo requerimento, presidente, requer também, no mesmo termo do artigo 100, que solicita a realização de audiência pública para debater o Decreto Federal 9.541, de 26 de setembro de 2018, que regulamenta o artigo 58 da Lei Federal 13.146.2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, para dispor sobre os preceitos de acessibilidade relativos ao projeto e à construção de edificação de uso privado multifamiliar. São esses os requerimentos. Mas, presidente, o último, é que nós façamos uma visita à Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto, no nosso município de Belo Horizonte, lá no Barreiro, para discutir a decisão da Secretaria de Estado de Educação de manter o atual formato das turmas. São esses os requerimentos, presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Peixinho. Ok, presidente. Nós passamos à terceira fase da hora do dia. O relatório sobre a mesa de visita realizada por esta comissão em 19 de 10, passado. E, na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, local visitado da Secretaria de Estado de Educação, apresentação. Em atendimento ao requerimento da Comissão 12.788, de 2018, do deputado Duarte Peixinho, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 19, passado, a Secretaria de Estado de Educação para debater a possível unificação de turmas da Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto. Participou da visita o deputado Duarte, que foi recebido por Écolis Macedo, chefe de gabinete da Secretaria. A visita foi motivada por relatos de pais de alunos e funcionários da escola durante a 24ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada no dia 16. Eu queria só enfatizar aqui, deputado Arantes e deputado Nozim. A reunião foi dia 16, numa terça-feira, já no dia 19, apenas três dias depois, numa sexta-feira, nós fomos lá na Secretaria de Educação, já para tirar essa decisão, que era muito importante, no momento de aflição que vivia a direção dos pais e alunos da Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto. A visita foi, então, motivada, o pedido dos pais e alunos, em decorrência desta reunião ocorrida aqui no dia 16, em que nós teríamos a unificação de cinco turmas de estudantes com deficiência, matriculados no estabelecimento até dia 22 de outubro. Vale lembrar, e é muito importante ressaltar, que boa parte dos alunos da Escola Doutor Amaro têm deficiência severa. Muitos deles até se mutilam. E não é possível requerer a unificação de turmas, que merece uma atenção tão especial, uma atenção redobrada, ao invés de poder facilitar o trabalho, a ideia era unificar. Os pais expressaram, naquela oportunidade, o seu receio de que a unificação de turmas fosse uma estratégia para esvaziar a instituição e justificar o seu fechamento. De acordo com a diretoria da escola, a diretora, Maria Pedade Oliveira, o argumento da Secretaria para a medida seria o número reduzido de alunos, que está entre 10 a 14 estudantes. Cabe lembrar que a Comissão de Defesa de Líder da Pessoa com Deficiência visitou essa escola. Em 31 de 10 do ano passado, o evento fez parte de uma série de visitas da comissão às escolas especiais no Estado, que tinham tendência para o fechamento. A escola atende alunos nos turnos da manhã e tarde, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, com múltiplas deficiências, oriundos de Ibirité, Mário Campos, Lindeia, Jatobá, Contagem e Belo Horizonte. A instituição oferece o ensino fundamental e a educação para jovens e adultos, que é o EJA. O chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Hércules Macedo, assegurou que não há possibilidade de unificação de turmas nessa época do ano. Considerou que a Secretaria acompanha constantemente a relação entre o número de professores e de alunos atendidos, mas que nenhuma medida que possa causar transtornos aos estudantes será tomada. Ainda assim, qualquer alteração deve ser sempre precedida por discussões com a comunidade escolar. Eu abro um parênteses aqui e o secretário nos disse que qualquer decisão nesse sentido ela teria que ser discutida conosco da comissão e com a comunidade escolar, chamou os pais, a direção, olha, nós vamos unificar por isso, por isso, por isso, mas nunca que fosse uma coisa de cima para baixo sem o devido respeito, sem o diálogo que o tema requer. O deputado observou a necessidade da revisão dos critérios para a precisão do caso de vice-diretor nessas escolas, visto que essas unidades costumam contar apenas com o diretor, e a grande realidade, uma escola de uso de crianças com deficiência, somente uma diretora não tem vice, porque o número de alunos dessas escolas são infinitamente menores do que os alunos das escolas normais. Mas o que não se justifica, tendo em vista, aí a especificidade dos alunos que precisam de mais carinho, mais atenção, é muito mais o olhar da diretora e dos professores do que os alunos das escolas que a gente chama de normal, ou regulares, como queiram. Conclusão. A visita permitiu à Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência obter esclarecimento sobre a possibilidade de unificação de turmas na Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto, diante da garantia da Secretaria de Estado e Educação de que as atuais turmas serão mantidas até o final do ano letivo de 2018, o deputado Duarte avaliou que a discussão do assunto pode ser retornada no próximo ano. Esse é o nosso relato e a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua respectiva publicação. Eu indago ao deputado Arantes, ao deputado Nozim, se alguma matéria ser tratada nessa fase. Nós teríamos aqui, e de fato ficou previamente convidado, o pessoal da Pai de Belo Horizonte, da Casa Lar, que viriam para discutir conosco que nós fizéssemos aí uma medida no PPAG, o Plano Plurianual do Orçamento do Estado, para que nós pudéssemos, então, com o PPAG, definir os valores para que a Casa Lar tanto pede. Ela relata que o custo per capita dos alunos atendidos pela Pai no programa Casa Lar hoje é de R$ 1.500,00 e que esse custo individual hoje estaria mais ou menos na casa de R$ 2.500,00, pedindo, então, que o Estado pudesse, dessa forma, fazer uma avaliação de estar atualizando esse valor de R$ 1.500,00 para perto de R$ 2.000,00. A APAI pediu para que estivéssemos conosco aqui hoje, diante da ausência dos representantes das APAIs, nós aqui afirmamos, Arantes, eu sei que conto com o apoio de V. Exª, do deputado Nozinho, para que possamos nós mesmos fazer uma ação, o PPAG está começando a tramitar na Casa, rever esse valor e a gente mesmo propor uma mudança nos valores que possa aí atingir o custo per capita de alunos. Vale lembrar que esses alunos são oriundos das antigas FEBEM, têm idades já bem altas, alunos com mais de 50 anos, perto de 60, que requer uma atenção mais especial, o custo de medicamento, aluguel de casa, custo de alimentação, então, eles pedem para ser revisto esse valor per capita, que hoje é de R$ 1.500,00, nós vamos fazer esse trabalho com o advento agora do PPAG, estando aberta a janela para que seja discutido. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes e Nozinho e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavagem